Ai, que surpresa linda, senhorita Adriana! Quantas orquídeas! Quando eu acordei, eu vi o sol brilhando e pensei que sair e mudar de ambiente ia te fazer muito bem, né? Obrigada. É bom você se distrair, aproveitar as coisas boas da vida, não é? Muito obrigada por se preocuparem comigo. Tudo o que estão fazendo por mim faz eu me sentir muito querida. Você é uma pessoa muito especial. Vamos? Vamos. Vamos. Ai, olha essa! É. Espera, Lili, eu vou tirar uma foto. Essa ficou linda. Vamos lá em cima. Ah, gostei. Ficaram bem na foto? Está pegando os três? Uhul! Pronto! 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 Em meus olhos e a tua cara